Eu não preciso transformar Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O meu anjo vai me alimentar De adorar eu quis sustentar Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra De lutar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou te dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Isaac, gospel, produções Esse sim é moral Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O meu anjo vai me alimentar De adorar eu quis sustentar Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Se eu comparar Tua grandeza e imersidão Sou uma partícula ao chão Imperceptível, quase invisível Mas tu me vê, Senhor E cuida de mim E cuida de mim Uma gola de chuva, frente aos oceanos O segundo de um dia, pera de mil anos Se eu for comparado, a sua presença Sou fraco em defesa, ou é consequência Imperceptível, quase invisível Mas tu me vê, Senhor E cuida de mim E cuida de mim Me ensina, Senhor, os seus mandamentos Perdoa meus feitos, que não te convém Limpar e purificar os meus pensamentos E guia meus pés no caminho do bem Permita que eu traga em mim teu exemplo Teus ensinamentos, que eu leve alguém Que em meu coração seja aberto o tempo Dirige a minha vida, mas sempre é o meu Desaque, gospel, produções Esse sim, é moral Uma gola de chuva, frente aos oceanos O segundo de um dia, pera de mil anos Se eu for comparado, a sua presença Sou fraco em defesa, ou é consequência Imperceptível, quase invisível Mas tu me vê, Senhor E cuida de mim E cuida de mim Me ensina, Senhor, os seus mandamentos Perdoa meus feitos, que não te convém Limpar e purificar os meus pensamentos E guia meus pés no caminho do bem Permita que eu traga em mim teu exemplo Teus ensinamentos, que eu leve aquele Que em meu coração seja aberto o teu tempo Dirige a minha vida, mas sempre é a mim Que em meu coração seja aberto o teu tempo Que em meu coração seja aberto o teu tempo Que em meu coração seja aberto o teu tempo E esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um temporal Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cagar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Esse não parece ser o teu final Que em meu coração seja aberto o teu tempo Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cagar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Música Sob toda a terra e cedo Não existe outro Deus Comparado ao grande eu sou Tudo se faz no cedo falar Quanto fundo é cedo olhar Dentro do meu coração Feito cachoeira vem Enche a minha vida e faz Transbordar com tua unção Grandioso és Poderoso és Toma-lhe em tuas mãos Não me solta não Não me deixe não Sem a tua presença Deus Eu não posso viver Não me solta não Não me deixe não Sem a tua presença Deus Eu não posso viver Não me deixe não Não me deixe não Feito cachoeira, vem, enche a minha vida e faz Transportar com tua alção Grandioso és, poderoso és Toma-me em tuas mãos Não me solta, não, não me deixa, não Sem a tua presença, Deus, eu não posso me ver Não me solta, não, não me deixa, não Sem a tua presença, Deus, eu não posso me ver Não me solta, não, não me deixa, não Sem a tua presença, Deus, eu não posso me ver Não me solta não, não me deixa não Sem a tua presença eu não posso viver Eu não posso viver A diva é preparada, pra você É uma guerra espiritual, que você não vê Podiando, querendo atacar Mas o senhor dos exércitos, chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo, e caminha do fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles, ele vai te comer com um amigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova, vai montar a cena Vai fazer a roda grande, passa a vida da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada Esse problema já parece grande, mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma vermelha aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, é nada Pra nosso Deus, é nada Ele vai exaltar o humilhado, ele vai me abater o exaltado Ele entra contigo no fogo, e caminha do fogo ao teu mato Ele vai cumprir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai tornejar contra eles, ele vai te comer com um amigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova, vai montar a cena Vai fazer a roda grande, passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada Esse problema já parece grande, mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma vermelha aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, é nada Pra nosso Deus é nada Isaac Góspio Prodições Esse sim, é moral Sonhos que se foram com o tempo Promessas que parecem tão distantes Olha, para mim mesmo e não vejo Fé suficiente para crer Meu Deus, tudo o que eu quero é me esconder Parece ser mais fácil eu retroceder Tua voz me diz, viva o chamado Circunstância diz pra eu parar O inimigo quer tirar O inimigo quer tirar o céu de mim Dizendo que não vale a pena eu sofrer aqui O inimigo quer me fazer desistir Mas eu preciso crer que cuidará de mim Me encheria a sonhar de novo Preciso acreditar de novo E faz arder em mim o fogo Me faz sentir o céu de novo Eu quero me entregar de novo Eu quero quer criar de novo Já deixa a vida ao mesmo ponto Eu vou me levantar de novo Me encheria a sonhar de novo Preciso acreditar de novo E faz arder em mim o fogo Me faz sentir o céu de novo Eu quero me entregar de novo Eu quero quer criar de novo Já deixa a vida ao mesmo ponto Eu vou me levantar de novo De novo O inimigo quer tirar o céu de mim Dizendo que não vale a pena eu sofrer daqui O inimigo quer me fazer desistir Mas eu preciso crer que cuidará de mim Me encheria a sonhar de novo Preciso acreditar de novo Me faz arder em mim o fogo Me faz sentir o céu de novo Eu quero me entregar de novo Eu quero me entregar de novo Eu quero quer criar de novo De novo De novo Eu quero me entregar de novo Eu conheço a sua vida, mas saiba hoje que tem solução pra ti Vem de presa, está na sua hora, e tu verás agora, que Deus te ama assim O mundo está no tempo contado, e você desviado, já pode pesquisar Levanta a mão e venha meu amigo, somente em Jesus Cristo, encontra-se a paz Há muito tempo eu tinha vontade, de sentir o amor de Deus Hoje eu tenho essa felicidade, de verdade, sou de Deus Eu sou de Deus, sou de Deus Eu fui um prisioneiro do pecado, não tinha ao meu lado O que eu tenho aqui Andava livre, mas era o chamado Fui tão desesperado, mas Deus me disse assim Seguro em minha mão, sou teu amigo Te livro do perigo, confia só em mim Eu tiro as algemas dos teus braços, eu posto todo o laço, de quase até o fim Há muito tempo eu tinha vontade, de sentir o amor de Deus Hoje eu tenho essa felicidade, de verdade Sou de Deus, sou de Deus Sou de Deus Sou de Deus Ezaque Cosme, um dos sonhos Esse sim é moral Sonhos que se foram com o tempo Promessas que parecem tão distantes Olham para mim mesmo e não vejo Fé suficiente para crer Deus, tudo o que eu quero é me esconder Parece ser mais fácil eu retroceder Tua voz me diz, viva o chamado Circunstância diz pra eu parar O inimigo quer Tirar o céu de mim Dizendo que não vale a pena eu sofrer aqui O inimigo quer Me fazer desistir Mas eu preciso crer que cuidará de mim Me ensine a sonhar de novo Preciso acreditar de novo E faz arder em mim o fogo E faz sentir o céu de novo Eu quero me entregar de novo Eu quero crer que há algo novo Já esta vida é o meu encontro Eu vou me levantar de novo Preciso me sonhar de novo Preciso acreditar de novo E faz arder em mim o fogo Me faz sentir o céu de novo Eu quero me entregar de novo Eu quero crer que há algo novo Já esta vida é o meu encontro Eu vou me levantar de novo De novo O inimigo quer Tirar o céu de mim Dizendo que não vale a pena eu sofrer aqui O inimigo quer Me fazer desistir Mas eu preciso crer que cuidará de mim Me ensine a sonhar de novo Preciso acreditar de novo E faz arder em mim o fogo Me faz sentir o céu de novo Eu quero me entregar de novo Eu quero crer que há algo novo Já esta vida é o meu encontro Eu vou me levantar de novo De novo Me ensine a sonhar de novo Preciso acreditar de novo E faz arder em mim o fogo Me faz sentir o céu de novo Eu quero me entregar de novo Eu quero crer que há algo novo Já esta vida é o meu encontro Já esta vida é o meu encontro Eu vou me levantar de novo De novo De novo Assim como um raio de novo Depois da tempestade Tua presença do céu de novo O meu encontro O meu canto é o meu encontro Força e vitória Fizeste de mim o meu encontro Quando solto Quando solto minha voz E canto Teu Espírito sem ouvir sobre mim O louco quebra o fogo e desperta A calma tempestade faz sair o mar A calma tempestade faz sair o mar Por isso eu canto e Deus me quer assim Quando solto Quando solto Minha voz E canto Teu Espírito sem ouvir sobre mim O louco quebra o fogo e desperta Esta lança A calma tempestade faz o mar sair o mar E saque com as minhas produções, esse sim é moral Assim como o raio de sol, depois da tempestade Tua presença Senhor transformou meu coração Vejo a chuva que cai e molha a terra Faz brotar a semente e nascer a flor Antes que eu existisse chamaste meu nome Me escolheste no ventre pra ser um vencedor O meu canto é de fé, força e vitória Fizeste de mim um adorador Quando solto minha voz e canto Pelo Espírito Senhor vem sobre mim A caua tempestade faz sair o mal Por isso é o grande Deus que é assim Quando solto minha voz e canto Pelo Espírito Senhor vem sobre mim O robô quebra o jugo e despedaça a lança A caua tempestade faz o mal sair Ai amém, eu irei志,谢主啊 A caua tempestade faz o mal sair Pelo Espírito Senhor vem sobre mim Pelo Espírito Senhor, assim antes, eu me assisti Pelo final, assim antes, eu escuto Pelo Espírito Senhor, assim antes Pelo Espírito Senhor vem sobre mim Certo, seu amor é ferALI Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Amém, amém, amém Amém, amém Amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém 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 Pra quem saiu da saúde, eu trago a resistência Tudo aquilo que não exige, pra quem saiu eu faço tudo Pra quem saiu da saúde, eu trago a resistência Turn it off, turn it off Vai te temer, se eu estou contigo, não fique assim Eu sou o teu amigo, confia em mim, pode ser com isso, irmãos Pra dizer que não mudei, sou Deus da provisão O teu belar está sendo jurado Eu sou especialista em mudar a história Tranquiliza o teu coração Tô no controle da situação Fique em paz, se levanta Ouça agora a minha voz Dizendo, filho Fica tranquilo, filho Tu não estás sozinho, eu estou contigo Se o mar está na frente, eu abro um caminho Pra você passar, ficar do outro lado e cantar O ruído da história Descansar o teu coração, confiar no meu tempo Uma nova história, eu estou escrevendo Vem pares ao meu filho, hoje eu vim aqui só pra falar contigo O teu milagre está sendo gerado Eu sou especialista em mudar a história Tranquiliza o teu coração Tô no controle da situação Tô no controle da situação Fique em paz, se levanta Ouça agora a minha voz Dizendo, filho Fica tranquilo, filho Tu não estás sozinho, eu estou contigo Se o mar está na frente, eu abro um caminho Pra você passar, chegar do outro lado e cantar O ruído da vitória Descansar o teu coração, confiar no meu tempo Uma nova história, eu estou escrevendo Não pare do meu filho, hoje eu vim aqui só pra falar Fica tranquilo, filho Tu não estás sozinho, eu estou contigo Se o mar está na frente, eu abro um caminho Pra você passar, chegar do outro lado e cantar O ruído da vitória Descansar o teu coração, confiar no meu tempo Uma nova história, eu estou escrevendo Não pare do meu filho, hoje eu vim aqui só pra falar Continuo